Salve galera, Gil Subzerro na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons E hoje eu trouxe para vocês um programa muito bacana para desabilitar permanentemente as atualizações do sistema operacional Windows 10 Beleza? Então antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e caso queira, inscreva-se no canal Bora para a intro Então pessoal, o programinha é esse aqui, o Windows 10 Update Switch, beleza? O link dele estará na descrição do vídeo para que você possa fazer o download Ele tem a versão instalável, que é a que eu estou utilizando E também tem a versão portátil Basta executar o programa Ele já está como administrador, então não precisa clicar com o botão direito Ele vai te dar essas opções aqui No meu caso, o meu já está desabilitado Ele está pedindo para que eu possa habilitar clicando no botão aqui Só que eu não vou fazer isso Para desabilitar suas conexões do Windows Update Você vai marcar todos esses quadradinhos que representam a sua conexão Não importa se é DSL ou Wi-Fi, mas marque todas de garantia Feito isso, você vai dar um clique em Save Simplesmente isso, fácil e rápido Lembrando, mais uma vez, que aqui embaixo você tem a opção de habilitar as atualizações automáticas Beleza? É fácil e rápido Pode utilizar o programa Muito bacana Está dando o que falar esse programinha aqui Pelos gringos lá fora, beleza? Então, isso é pessoal Se gostou do vídeo, deixe o like Caso queira, inscreva-se no canal Muito obrigado pela atenção de sempre E fui! E aí E aí E aí E aí E aí